Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Como vocês podem ver, já começa o vídeo como? Tudo molhado galera, tudo molhado, tempo cagado galera Já tá aí um dos primeiros motivos de eu não estar postando vídeo Tudo molhado galera, tudo molhado galera Pensa numa chuva que deu aqui em casa ontem E aqui tá cheio de água galera, quase parei com o deck Esse deck é alto galera, olha ali ó, o deck é alto mano E mano galera, cheio de água aqui ó, tudo cheio de água Aquele negócio preto lá, não dava nem pra se enxergar direito, tá ligado? Então aí ó, tá uma semana de chuva aqui em casa, meu cachorro lá Tava até entocado e saiu agora lá ó Ele tá entocado lá dentro lá, meu pai colocou uns negocinho de pano lá Como eu mostrei no vídeo pra vocês ali E agora ele fica só lá dentro mano, que é quentinho pra ele né Então é isso aí galera, olha aí ó, o tempo tá cagado, tá nervoso o tempo mano Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Tenho 21 anos, na cidade de Balneancão, estado de Santa Catarina Bom galera, esse vídeo não vai ter edição, não vai ter corte, não vai ter nada Vai ser um vídeo inteiramente aí, completo pra vocês aí Então provavelmente eu vou estar gravando hoje, postando hoje mesmo Ou se não, no dia seguinte não sei ainda galera Mas enfim mano, esse vídeo aqui eu tô gravando pra vocês Mas é pra passar uma visão pra vocês mano Por que que eu tô ficando aí sem postar vídeo É um cara que eu falei que ia postar vídeo todo dia no canal Que ia ter vídeo todo dia, enfim Galera, não tô conseguindo cumprir com o combinado Por quê? Porque até então mano, eu tava de boa O meu foco principal era postar vídeo aqui no canal pra vocês mano Mas, o marketing digital galera, né Trabalhar em casa, não consegue sair da minha vida, tá ligado? Tá no meu sangue aqui Numa frase que eu gosto também, que eu curto E acabou aparecendo nesse meio tempo mano Então eu acabei voltando pro marketing digital Trabalhar em casa, né mano E como eu tô no começo galera O começo sempre é difícil, entendeu? Então como eu tô no começo agora Eu tenho que focar bastante agora, né Trabalhar muito, ralar muito Pra depois lá no futuro, mano Daqui um ano Eu vou estimar daqui um ano Digamos que durante um ano aí Eu consiga trabalhar muito Ralar bastante Fazer bastante conteúdo gratuito aí na internet Tudo Pra daqui um ano Eu conseguir colher os frutos De hoje, entendeu galera? Então mano O canal vai ter que ficar aí meio Meio assim Como é que eu vou dizer? Meio paradão Eu vou tá tentando postar Eu vou me esforçar ao máximo Em tentar postar vídeo aí Pelo menos dois vídeos Por semana eu vou tentar postar pra vocês galera Isso é certo, tá? Mas é uma parada que assim Eu vou tá me esforçando ao máximo Pra poder fazer isso aí Por quê? Porque O marketing digital, né O trabalhar na internet O mercado digital Consume Consome muito eu, entendeu? Então A maior parte do tempo Que eu tenho Que é a noite Quando eu chego depois do trabalho Eu foco totalmente nisso Eu chego até Às vezes Fica até madrugada, mano Entendeu? Eu chego até madrugar aí Teve outros dias aí Que eu fiquei até duas, três horas da manhã aí Então é É muita coisa galera Muita coisa Tudo isso pra poder Gerar conteúdo aí pra galera E tudo mais Várias estratégias Vários pensamentos Eu também voltei Ao meu hábito de leitura Todo dia eu tô lendo livro Todo dia eu tô lendo ali Dez, quinze páginas, né Dois capítulos ali do livro Então é bastante coisa Bastante informação Bastante conhecimento, né Sabedoria que eu tô adquirindo Nesse meio tempo E eu vou falar uma coisa pra vocês galera Uma das sensações mais gostosas Que eu tô sentindo nesse momento É isso, mano É poder adquirir conhecimento É poder estudar Enfim, mano Ler livro Adquirir conhecimento Sabedoria Não tem preço, tá ligado? É uma parada que eu gosto Eu curto pra caramba É isso E é um mundo É um mercado Que tá crescendo Dia após dia, galera Então digamos que você Entre no mercado amanhã Tipo, vai ter espaço pra você Entendeu? Vai ter espaço pra tipo Mais um milhão Dois milhões de pessoas Enfim, mano É infinito A quantidade de espaço De lugar que tem pra Novas pessoas entrarem O mercado tá muito longe De estar escasso Tem muita gente que não acredita Que acha que é Que é pirâmide Que é falso Que não dá E mano Eu tô aqui pra poder Provar pra vocês também Eu tô aí com um novo canal Agora de marketing digital Que é o meu segundo canal Bruno Luiz Marketing Digital Onde eu tô produzindo Conteúdos aí Lá vai ter conteúdo Toda semana Segunda, quarta e sexta Tô bastante na produtividade Pra poder trazer conhecimento Pra vocês E falar pra vocês Que realmente Isso funciona Que é de verdade Galera Beleza? E nesse canal Galera Eu vou tá mostrando Pra vocês aí Né? Não somente Marketing Digital E sim também Como Eu vou trazer investimentos Empreendedorismo Finanças E marketing digital Então vai ser Um canal Bem focado Bem centrado Mesmo Em tudo Que relaciona A dinheiro Não também Só dinheiro Mas também Você tá Centralizado Tá focado Nos seus objetivos Como você Manter uma rotina De trabalho Boa Entendeu E galera E pensa comigo Olha que gostoso Seria Se você acordar De manhã cedo Seja ali Oito horas da manhã Não sei Qual horário Que você pega Trabalhar Enfim Vamos botar Que você pega Um horário Começado Das oito e seis Imagina você acordar De manhã cedo Oito horas da manhã Poder acordar Tranquilo Levantar Fazer um cafezinho Pra você Tomar um cafezinho Depois Sentar na frente Do computador Começar a trabalhar Trabalhar ali Sei lá Seja até Meio dia Onze horas Almoçar Voltar à tarde Trabalhar Enfim Você fazer Seu próprio horário Ah Deu final de semana Eu quero dormir Até um pouco mais tarde Você pode ir lá Dormir até um pouco mais tarde Sem preocupação nenhuma Porque você não tem Um chefe Não tem um patrão Não tem uma obrigação Não tem ponto Pra bater Entendeu Você é dono De si mesmo Entendeu Então Isso é Tipo assim É o maior sonho Acho que da maioria Das pessoas É isso Entendeu E eu tô aqui Pra poder provar Pra vocês Que realmente É possível Beleza Então Se você tiver Mais curiosidade Sobre isso Quiser saber mais Por menos O link aqui Da descrição É o meu canal Tem o meu Instagram Também Pode me chamar No meu Instagram Que eu vou estar tirando Todas as dúvidas De vocês Beleza galera E é isso mano A ausência aqui Do canal É por conta disso Mas eu tô estudando Tô trabalhando Tô focado Nos meus objetivos E Galera Eu não vou parar Tão cedo Né Deus Deus tem falado Comigo E ele Ele me deu A Deus foi Deus é tão incrível Galera É tão assim Extraordinário Que foi ele Que iluminou O meu caminho E mostrou O marketing digital Mostrou que Que é pra mim Seguir nesse caminho Que Hoje mesmo Recebi uma mensagem dele Que ele falou pra mim Assim Que o caminho é longo Mas a vitória é certa É Pra mim continuar Entendeu Então é muito É muito incrível Cara A relação É minha Com Deus Entendeu Então é muito Massa Eu não vou Desistir tão cedo A frequência aqui Do canal Vai baixar Vai mesmo Peço desculpa Pra vocês aí Mas mano Isso é Por um Período aí Pequeno aí Até eu poder Começar A ter uma Uma renda aí Com isso aí E poder viver Disso E aí sim O dia que eu Poder Que eu viver Disso aí mano Aí o canal Vai voltar Milhão Vai voltar Com conteúdo Só top Galera Beleza mano Olha só galera Só pra vocês Terem noção A quantidade de chuva Que deu Olha o nível Da piscina Olha lá o nível Deu um piso Mais ou menos De altura Olha ali Muita água Muita água mesmo E essa água aqui Ela não sai Tá ligado Olha quanta água Que tem aí Vocês tem noção Outro dia Eu mostrei pra vocês Que tava seco Olha aí mano Que louco E tem a sujeirada Do caramba Da pouco Começa A sair peixe Do negócio Então é isso galera Beleza Eu acho que eu expliquei Um pouco mais aí Com o que se passa Na minha cabeça O que se passa Na minha situação Atual Eu nem sei Que título Que eu vou botar aqui Mas eu acho Que é mais ou menos O que tá acontecendo Comigo O que aconteceu Com o canal O porquê Que eu não tô postando Vídeos Enfim galera Eu vou tá Eu vou tá achando Um título Pra botar No vídeo Mas até mineiro Vai ser qualquer um Mesmo e já era Tá ligado Porque o que importa É o conteúdo Então não é muito A capa Beleza galera Então é isso mano Agora eu vou ter que ali Colocar meu claramento No Dente Que eu ainda não Não terminei meu claramento Vai mais uma Semaninha Duas aí Pra depois poder colocar Aquele sorriso Colgate top Que eu vou gravar vídeo No canal também Mostrando a reação Do meu irmão Ao ver o meu sorriso Então em breve Vocês vão ver esse vídeo aí Daqui Daqui Menos que um mês Mais ou menos Daqui uns Uns 20 dias Mais ou menos Eu vou fazer esse vídeo Pra vocês Beleza galera Se você gostou desse vídeo Gostou Que eu tô sendo verdadeiro Com vocês Tô sendo transparente Com vocês aqui no canal Deixa o like aqui embaixo Pra mim Pra me apoiar aqui E comente aqui abaixo Alguma dúvida Que você ficou aí Do vídeo Do assunto Do marketing Alguma coisa Que eu comentei aqui Deixa nos comentários Aqui abaixo Que eu vou estar respondendo Seu comentário Se quiser me chamar Lá no meu Instagram Me chama lá Que eu vou trocar uma ideia Eu tiro todas as suas dúvidas Beleza então Vou deixar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Tamo junto Um forte abraço Valeu E aí